olá pessoal bem vindos a mais um tv gano e hoje a gente tem o prazer de fazer receita nessa casa linda na nossa amiga solange que a casa gaia né amor é isso aí essa casa gaia que são os campos ambiente super agradável que nem esse e hoje a receita vai ser pilotada pela cláudia é isso é o meu nome cláudia pede vai ser uma pizza aperitivo fácil mas vocês nunca de queixos caídos queixo queixo caídos é muito bom pra você levar assim no seu ambiente de trabalho numa festa que pegou de última hora você desprevenido é aquela massa folhada e faz uma pizza aperitivo nós vamos ver agora como é que faz vamos lá bom pessoal vocês vão ver que é muito rápido muito fácil vai comprar massinha folhada no supermercado que ela é vegana já pode ser essa pequenininha ou aquela de rolo e aí vamos rechar como se fosse uma pizza a seu gosto que a gente fez e gostou é de presunto e queijo claro né nem falar que é tudo vegano é por favor não xinguem nos comentários queijinho que eu já deixou ralado aqui pra mim azeitona alcaparra pra ficar bem salgadinho bem gostoso e só enrolar gente essa dificuldade incrível aqui ó feito isso a gente vai fazer umas fatiazinhas como se fosse um rocambole e comer loucamente depois gente tem uma outra sugestão de formato tá porque a gente está trabalhando com essa massinha pequena a grande a gente consegue enrolar bastante dá como se fosse um rocambole bem uma fatia bem maior tomando baile do plástico a gente vai fazer como se fosse uma pizza calzone vai rechear e vai fechar olha a dificuldade gente a gente fez isso aqui no réveillon para levar na casa dos amigos mudamos de ideia e comemos a massadeira inteira porque boca foi feita para comer né gente aí vamos fazer aqui bonitinho olha que fofo que bonitinho uma assadeira antiaderente e aí vamos passar uma misturinha leite vegetal azeite e para dar aquele aromazinha de aromazinho de pizza nosso orégano que o vento está levando o vento levou o orégano e vamos para o forno rapidinho só até adorar tá tá pronto super rápido ea gente trouxe a nossa amiga solange a nossa sol que não poderia ter nome melhor pra provar a proprietária aqui do gaia que você deu espaço pra gente né amiga obrigada prazer receber vocês sozinho estamos fazendo uma bagunça gente vocês não tem noção e vou dar o primeiro pedaço para experimentar mesmo que você não goste deixa eu te falar fala que gostou tá olha só né não disse que coisa vai experimentar também não quero maior a colher fino experimentar isso aqui ó fazer em vários formatos olha o barulhinho craque craque muito bom bom eu já tinha experimentado mas eu tinha gostado gostoso crocante saboroso uma textura ótima para mim e nem isso me dá para fazer qualquer recheio também só a gente já fez com o coração de um cachorro a gente já fez só com molho de tomate dá para fazer a gosto do cliente né é isso aí pessoal não esqueça de curtir nosso canal compartilhar com os amigos e semana que vem tem mais tem vegano dela e aí